O Agora na Cozinha está em Cruzeiro do Sul, na casa da Andrea Lemos, uma especialista em doce de leite. E ela vai te ensinar hoje uma receita super fácil e muito gostosa para o fim de ano. Que tal aprender com a gente? Vem assistir o Agora na Cozinha de hoje. É uma sobremesa bem fácil, o nome dela é pavê de morango com doce de leite. Então eu escolhi ela porque eu sou suspeita, eu gosto muito de fazer sobremesa. Então assim, sou conhecida na família como a irmã que faz doce. Então sempre tem um docinho aqui em casa e a minha preferida é essa, porque é prática. E tu pode deixar ela pré-pronta e depois só servir na hora. Para fazer essa receita em casa você vai precisar de Então vai um pote de nata Bate ele até ficar um ponto firme. Depois tu pega e acrescenta uma caixinha de creme de leite. Bate mais um pouquinho. Eu sempre vou desligando então para... Porque como ele é líquido então fica mais fácil. Vai respingar. Então agora eu coloco uma caixinha de leite condensado. E agora por último então a gente vai colocar o emustado. O emustado eu já separei. Duas colherinhas de chá. Que é esse potinho aqui. É uma mistura que a gente faz sorvete caseiro também. Ele serve para ficar mais fofinho a massa. O creme, né? Como ele vai no freezer, ele não vai congelar. Não vai dar flocos de gelo. Ele vai ficar tipo um sorvete. E por último a gente coloca seis colheres de leite em pó. Agora ele já está no ponto. Então a gente desliga ele. E a gente vai montar então esse creme na taça. Porque essa receita ela vai no freezer por umas duas horas. Antes da gente finalizar ela, né? Agora a gente vai decorar então a... A taça com um pouco de doce de leite. Eu sempre digo que a decoração... Quando enche os olhos... Dá mais vontade de comer, né? Então a gente lambuza assim. E daí a gente coloca um pouco. E a gente vai agora então pegar e picar, né? Eu já deixei pré-picado alguns wafer. Se quiser misturar qualquer biscoito. E daí a gente acrescenta então no fundo da taça, em cima desse creme. Então agora a gente cobre o wafer com um doce, com esse creme. Daí depois ele vai umas duas horinhas então pra ficar bem geladinho. Porque o que dá o toque nessa receita então é o gelado, né? O momuzeiro, ele surgiu de uma fase bem difícil da nossa vida, né? Então ele é um doce extremamente caseiro, né? Não vai nada de conservantes. A gente teve um período difícil na nossa vida, né? Assim, difícil de falar. Eu tive um câncer de mama, né? E passei por várias... Himioterapia, radioterapia. E quando eu tava bem, assim, tudo, eu tive uma trombose no braço. Eu usava um catéter implantado e eu caí. Andei me machucando e deu essa trombose. Um remédio pra mim que era muito caro. Na época era quase 300 reais, assim. Então pra quem trabalha salariado, assim, né? Não é difícil. E a gente surgiu, que a gente fez então um dia na casa da tia do meu marido o doce de leite. E daí foi aí que a gente começou a ter um retorno do doce de leite. Eu posso dizer, assim, que teve as dificuldades, né? Como todas as pessoas têm. Mas esse ano, assim, foi o que... Vamos dizer assim, bombou o doce de leite, né? Um pouco de doce pra vida, que às vezes é tão amarga, né? Depois de duas horas, então, ele fica já mais durinho, ó. Ponto de sorvete. Aí a gente vai acrescentar morangos picados em cima desse creme já gelado. A quantidade do morango depende do gosto de cada um. A gente preencheu de moranguinho picado, então a gente vai com o doce de leite. Aí agora a gente já deixou reservado, então, os morangos. A decoração depende de cada um, né? Legenda por Sônia Ruberti